Olá meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta e falo isso com o maior prazer, maior orgulho do mundo. Se você faz parte dessa luta, coloca aí nos comentários com a gente. Pessoal, vídeo rápido aqui pra vocês hoje. Presta atenção no que eu tenho que trazer pra vocês. Hoje, durante a live das 9 horas, algumas pessoas me falaram que estão indignados com um áudio do Bolsonaro que chegou até eles e a gente resolveu analisar esse áudio. E o que esse áudio tem a ver com o 14º salário? O que esse áudio implica no 14º salário? Eu vou te explicar. Eu fiz a análise desse áudio, tá? Pra ver se isso era verdade ou não. Se esse áudio for verdadeiro, e eu vou te dizer aqui se é ou não, ele implica no pensamento que o presidente tem para o pagamento do 14º. Você vai entender um pouco mais sobre isso. Calma. Então, durante a live, o pessoal começou a falar, faz análise da live do Bolsonaro, do áudio do Bolsonaro, faz análise do áudio do Bolsonaro, porque ele falou sobre o pobre lá, como que pensa o pobre, pra que que serve o pobre, sobre a questão de auxílios. E o 14º é um auxílio. E eu vou te explicar aqui pra que você entenda. Então, eu vou colocar na tela aqui, ó, o áudio que o pessoal me encaminhou, tá? E nós vamos ouvir um trecho, mas eu vou trazer pra você depois um vídeo sobre isso aqui. Olha só comigo aqui, ouve um pedaço. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, tido eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Só pra isso, mais nada serve aqui, então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Pessoal, vamos lá. Então, vamos entender isso aqui. Esse aqui é um áudio que tá circulando e fala com relação ao Bolsonaro, nas questões de auxílio, de bolsa, como ele vê a ajuda por parte do governo para as pessoas mais necessitadas. Então, eu fico muito suspeito. Essa semana mesmo, estava circulando um áudio do Bolsonaro, alguns tiktokers colocando aí, um áudio do Bolsonaro, onde ele afirmava que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, tinha sido condenada por tráfico. O áudio totalmente tirado do contexto. Um áudio totalmente, assim, modificado, fake news. Hoje, a gente vê que a direita e a esquerda se pautam em cima de fake news. Hoje, você não consegue acreditar que as pessoas perderam a noção de ética, de moral. E hoje, eles, assim, vão para o golpe baixo mesmo, quando o assunto é eleição. Mas o que a gente fez? Continuou pesquisando. E eu achei esse vídeo aqui que traz o contexto real da situação. Vamos assistir aqui, junto com vocês, e depois nós vamos fazer a análise, tá bom? Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Tito eleitor na mão e com o diploma de burro no bolso. Para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do bolso acarinhoso. Então, concluindo, senhor presidente, nós crescemos 3 milhões de habitantes por ano. Não se dá vazão para a demanda de tantos problemas que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Tito eleitor na mão e com o diploma de burro no bolso. Para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do bolso acarinhoso. Pelo amor, meu tempo, senhor presidente. Muito obrigado. Pessoal, só para confirmar para vocês aqui, o áudio é verdadeiro. Então, ele já mostra, porque assim, muitas pessoas acham que a questão do Bolsonaro ser tão avesso a esses programas sociais, questionar tanto esses programas sociais, é uma mentalidade única e exclusiva, advinda do pensamento ultraliberal, neoliberal do Paulo Guedes. Não. Bolsonaro também tem esse pensamento. E é aí que entra a questão do aposentado. A gente vem em quatro anos de governo e nesses quatro anos de governo, realmente não houveram pautas a favor do aposentado. E o aposentado, infelizmente, ele se enquadra nessa classe do pobre do país. Porque quase 80% dos aposentados estão ali em condições de sobreviver e viver com um salário mínimo. Longe de ser considerado uma classe rica. E a função do pobre, segundo o próprio Bolsonaro disse, é procriar, é votar. E aí eu te digo, saiba usar a única função que o presidente disse que você tem, que é votar. Cobra o seu benefício. A gente vê que há uma mobilização muito grande do governo em não aprovar o 14º. A gente não tem político de estimação aqui e a gente está para falar a verdade para você. Esse áudio do Bolsonaro não é mentira. Esse é o seu presidente que eu votei. Eu votei. Então eu posso dizer para você, não é o que eu espero. Não é o pensamento de um presidente que eu espero. E eu disse e sou fiel às minhas palavras. Sou fiel aos meus preceitos. Eu disse que caso o 14º houvesse objeção do governo para sua aprovação no ano passado, eu criticaria o governo. E é o que eu estou fazendo. Eu estou cumprindo aqui o que eu prometi que eu ia fazer. Quer dizer que a gente não consiga vencer? Não. Quer dizer que a luta é difícil. Seria muito mais fácil se tivéssemos um governo que entendesse a importância do aposentado, a força do aposentado e o quanto o aposentado, o quanto o aposentado tem poder para votar e influenciar na sua família. Se nós tivéssemos um governo que pensasse assim, abriria tratativas, sabe? A gente abriu negociações com o governo, chegou a ter oferta de um salário para pagamento do 14º em um ano, e o governo simplesmente não quis ouvir. Foi encaminhado o ofício do deputado Ricardo Silva falando, olha, se não der, que pague pelo menos um salário para o aposentado e pensionista. É melhor pingar do que secar. É justo, é igualitário para todos. Paga um salário no ano de 2021, em dezembro. E o governo simplesmente ignorou. E o porquê que ele ignorou? A prova está aqui. A prova está aqui. Então, eu vou até colocar de novo, para vocês aqui, porque eu sei que tem pessoas que mesmo vendo a imagem, não vão acreditar no que estão vendo. Ouçam. Está na TV Câmara para quem quiser assistir. Ouçam e confirme o pensamento aqui do presidente. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Tido eleitor na mão e com diploma de burro no bolso, para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Então, concluindo, seu presidente, nós crescemos 3 milhões de habitantes por ano. não se dá vazão para a demanda de tantos problemas que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Tido eleitor na mão e com diploma de burro no bolso, para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Pelo acabar o meu tempo, senhor presidente. Muito obrigado.